O Estado do Piauí recebeu cerca de R$ 180 milhões em investimentos da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, em 2020. Os recursos foram aplicados em obras de pavimentação, sistemas de abastecimento d'água, transporte e melhoria do escoamento e da comercialização de produtos, principalmente do setor primário. A Companhia investiu também na estruturação de atividades agrícolas por meio da mecanização. Foram fornecidas aproximadamente 80 patrulhas, tratores e implementos modernos que possibilitaram tanto às prefeituras municipais quanto a entidades coletivas sem fins lucrativos acesso às novas práticas agrícolas e à melhoria da competitividade, com aumento da produção e da produtividade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.